A nossa vida é recheada de muitos os caminhos e obstáculos. A vida é recheada de idas e vindas, caminhos traçados pelo tempo. A vida nos ensina que devemos viver, como se a vida não tivesse fim. Roque, você hoje nos traça algo que jamais gostaríamos de dizer. Mas você está partindo. Você vai para diante do Pai Celestial. Você hoje nos deixa com o coração aflito, recheado de saudades. Você não está mais aqui. As suas palavras, os seus conselhos, hoje ficarão em nossa memória. E seguiremos cada um deles. É, você partiu. Partiu para o horizonte do infinito. Amanhã estaremos todos juntos, vivendo uma nova vida em um novo mundo celestial. Mas enquanto isso, estaremos aqui, vivendo a nossa vida. Onde quer que você esteja, ore por nós. Nos guarde com asas de anjos e sempre peça a Deus que os nossos caminhos sejam recheados de muito sucesso, novas esperanças e muitos sonhos. Descanse em paz, Roque, e que Deus lhe abençoe para a morada da eternidade. Descanse em paz para todo o céu. Só ficam as lembranças de tudo o que vivemos. Na alma esperança, nos encontraremos. Dizem paz, Roque, e que Deus lhe abençoe para a morada da eternidade. Dizem paz, Roque, e que Deus me abençoe para a morada da eternidade. Dizem paz, Roque, e que Deus me abençoe para a morada da eternidade. Obrigado.